Fala galerinha aí belezinha tudo certinho com você espero que sim aqui quem fala é Paulo Sou de Salvador Bahia e o canal aqui é para falar sobre motos e novamente de pop um vídeo zinho aí na pop nos corredores para vocês verem o quanto a pop é é boa para a cidade né consegue passar aí nos corredores de boas sem nenhuma complicação e aqui esse horário é bem complicado agora são são 5 e 20 cara é muito engarrafado e aí dá para ver que ela ela se vira bem né é isso aí queria mais registrar para vocês aí ó um vídeozinho da pop nos corredores e aqui tem um buraco a galera fica às vezes nas dúvidas né tá aí ó é uma moto muito boa para o dia a dia galera muito boa única coisa assim que eu sinceramente eu melhoraria nela era aumentar um pouquinho o tanque de combustível agora que ela já tem uma autonomia muito boa né no caso o consumo dela é muito bom né autonomia nem tanto mas ela faz 60 né entre 50 60 com se você esticar mesmo por exemplo na estrada você vai fazer menos fazer os 40 mas aqui andando a 60 70 né dia a dia cara cara mais de 60 ela faz comigo tá fazendo 62 e ela tem um tanque de 4.2 né então multiplicando aí por alto né 60 vezes 4 vai dar o que 240 km né legalzinho mas se tivesse um tanquezinho um pouquinho maior tipo o tanque da bisse eu não me engano que são 6 litros alguma coisa assim cara pô eu já dava uma sabe um respiro melhor porque você usando ela no dia a dia né você vai acabar parando muito no posto né e é chato ficar parando toda hora para abastecer então a moto com um tanque maior né é melhor você não perde tanto tempo então única coisinha que eu melhoraria nela cara era isso botar um tanquezinho de 6 litros aí ó já já dava uma folga e ela se tornaria uma moto perfeita assim sabe já é muito boa mas será ficar melhor ainda principalmente para o dia a dia né e quem trabalha na moto e tal até quem quiser arriscar viajar com ela né quanto maior o tanque melhor né principalmente para quem está na estrada é isso aí seria a única coisa que eu adicionaria na pop fora isso a motoca é muito boa galera muito boa vocês viram aí um dos benefícios que é tá usando ela no dia a dia principalmente em corredor é uma moto leve é uma moto é curta né fininha estreita você passa em qualquer lugar praticamente então é isso aí eu já joga aqui vem pra aqui e adianta o lado mas é isso aí eu espero que vocês tenham curtido o videozinho aí o videozinho curtinho só para tá tá mostrando para vocês aí um dos vários benefícios da pop né eu espero que vocês tenham curtido galera o videozinho se curtiu deixa o like compartilha se inscreve no canal tá dá essa força para a gente dá uma olhadinha também o nosso insta tem muita coisa bacana lá no insta então um abraço fiquem com deus e fui e aí e aí E aí